Nós somos do Norte passado há muitos anos e dessa cidadeira só se tem a namorada. A gente é uma cidadeira. Eu sou do Norte, então. Eu não vou matar você, mas eu não fiz uma bola ao meu lado. Não tem nada. Boa, por favor. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí